Quando a gente fala de harmonização facial, a gente tem duas vertentes. A vertente do rejuvenescimento, em que o paciente já tem sinais de envelhecimento e quer ou dar uma freada nesse envelhecimento, ou recuperar algumas coisas. E a vertente do embelezamento, do beautification. O que quer dizer o beautification? É o quanto mais harmônico a gente pode deixar essa faça através das sequências que a gente vê na natureza. Vou explicar. Nós temos na natureza o número pi, a sequência de Fibonacci, a máscara fi. E todas essas questões, elas nos remetem às sequências, a números sequenciais. A proporção áurea 1 para 1.06. Então, como que essas proporções que já existem, padrões na natureza, podem trazer mais harmonia e embelezamento para a faça. Então, esse artigo é bem legal e ele traz esses exemplos aqui, mostrando como aplicar essas sequências na faça e deixar o paciente ainda mais harmônico e belo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.